Neste vídeo falaremos de um possível segundo plano da FAB para substituir os caças bombardeiro AMX. 2025 marcará o fim da operação de toda a frota de caças AMX da Força Aérea, isso porque todas as aeronaves serão desativadas. Para substituir os caças Ítalo-Brasileiro, a FAB já se pronunciou que será o Gripen, já que o novo caça da FAB pode também realizar as missões dos aposentados AMX. Porém o embate nas negociações por novas aeronaves de caça Gripen além das 36 já adquiridas da Saab podem levar a FAB a olhar no mercado e arrumar um substituto com as mesmas características, missões, e com custo operacionais similares ao AMX. E se a FAB optar por um substituto do caça AMX no mercado, a opção poderá ser novamente um caça italiano. O caça F-A346 que já foi adquirido por várias forças aéreas é hoje uma das melhores, se não, a melhor opção para substituir o AMX na FAB. A nova versão do italiano 346 traz tecnologia de aeronaves de quarta geração e meia, porém com custo operacional e simplicidade logística semelhante à aeronave 326 Chavante, essa que já esteve em serviço na FAB. O caça 346 possui motor turbofan com velocidade máxima de 1050 km por hora, pode a aeronave ser armada com diversos tipos de armamentos, inclusive os de bombardeiro à terra. Essa opção pelo caça 346 poderia vir dentro da possibilidade de um segundo modelo de caça para operar junto com o Gripen caso os negócios com a SAAB por um novo lote de Gripen não avancem. É claro que o F-16 de segunda mão neste momento ganha um pouco mais de força, mas vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!